Eu gostaria de viver como um homem pobre e com muito dinheiro. Pablo Picasso. Nunca gaste seu dinheiro antes de ganhá-lo. Thomas Jefferson. É tudo sobre o dinheiro. Joy Jackson. Não deixe que ganhar a vida ou impeça de ganhar uma vida. John Wooden. Um homem sábio deveria ter dinheiro na cabeça, mas não no coração. Jonathan Swift. Eu, Joan Crawford, acredito no dólar. Tudo que ganho, eu gasto. Joana Crawford. Há pessoas que têm dinheiro e pessoas que são ricas. Coco Chanel. Uma boa reputação é mais valiosa que dinheiro. Publílio Cyrus. Ben Franklin pode ter descoberto a eletricidade, mas foi o homem que inventou o medidor que ganhou dinheiro. É o Warren. O dinheiro muitas vezes custa muito caro. Ralph Waldo Emerson. Não tenho dinheiro, nem recursos, nem esperanças. Eu sou o homem mais feliz do mundo. O dinheiro é a nossa loucura, a nossa vasta loucura coletiva. D. H. Lawrence. O dinheiro compra um cachorro muito bom, mas não compra o abanar do rabo. Josh Billings. Se economizar dinheiro é errado, não quero estar certo. William Shatner. Ao sugerir presentes, o dinheiro é apropriado e tamanho único serve para todos. William Randolph Hearst. Estou feliz por ganhar dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro, fazer mais música, comer Big Macs e beber Budweizers. Kid Rock. Quem pensa que o dinheiro vai te fazer feliz, não tem dinheiro. David Geffen. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Marcus Twain. Uma nação que continua ano após ano a gastar mais dinheiro na defesa militar do que em programas de elevação social está se aproximando da ruína espiritual. Martin Luther King Jr. A coisa mais difícil de entender no mundo é o imposto de renda. Albert Einstein. O dinheiro não pode comprar paz de espírito. Não pode curar relacionamentos rompidos ou dar sentido a uma vida que não tem nenhum. Richard N. D. Vos. O dinheiro não criará sucesso. A liberdade para fazê-lo criará. Nelson Mandela. O dinheiro não compra amor, mas melhora sua posição de barganha. Christopher Marlowe. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele o levará aonde você desejar, mas não o substituirá como motorista. Ain Hand. Faça o que você ama e o dinheiro virá. Marcha-se netar. Esse dinheiro fala, não vou negar, ouvi uma vez, dizia, adeus. Richard Armour. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. George Bernard Shaw. Tenho todo o dinheiro de que precisarei, se morrer antes das 4 horas. Hany Youngman. O dinheiro torna sua vida mais fácil. Se você tiver sorte de tê-lo, você tem sorte. Al Patino. Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Agora que estou velho, sei que é. Oscar Wilde. A ganância não é uma questão financeira, é um problema de coração. Andy Stanley. O dinheiro nunca fez o homem feliz, nem o fará. Não há nada na sua natureza que produza felicidade. Quanto mais se tem, mais se quer. Benjamin Franklin. O problema não é que as pessoas paguem poucos impostos, o problema é que o governo gasta muito. Ronald Higa. Meu orgulho caiu junto com minha sorte. William Shakespeare. Um banco é um lugar que lhe empresta dinheiro se você provar que não precisa dele. Bob Hope. A pensão alimentícia é como comprar feno para um cavalo morto. Groucho Marx. O dinheiro é apenas uma forma de marcar pontos. H.L. Hunt. Dinheiro é um negócio estranho. As pessoas que não têm isso têm como objetivo forte. As pessoas que têm estão cheias de problemas. Ayrton Senna. Negócios são dinheiro de outras pessoas. Delphine de Girardin. O crédito de ninguém é tão bom quanto o seu dinheiro. John Dewey. Um centavo economizado é um centavo ganho. Benjamin Franklin. A importância do dinheiro flui por ser um elo entre o presente e o futuro. John Maynard Keynes. Amizade é como dinheiro. É mais fácil ganhar do que manter. Samuel Butler. Muitas pessoas pensam que não são boas em ganhar dinheiro. Quando o que não sabem é como usá-lo. Frank A. Clark. Muitas pessoas não cuidam de seu dinheiro até quase chegar ao fim. E outras fazem o mesmo com seu tempo. Johan Wolfgang von Goethe. Se as mulheres não existissem. Todo o dinheiro do mundo não teria sentido. Aristóteles Onassis. Um homem rico nada mais é do que um homem pobre com dinheiro. W.C. Fields. Um banco é um lugar onde lhe emprestam um guarda-chuva quando o tempo está bom e pedem de volta quando começa a chover. Robert Frost. Um tolo e seu dinheiro logo se separa. Thomas Tusser. Um bilhão aqui, um bilhão ali, e logo você estará falando de dinheiro real. Everett Derksen. Se comandarmos nossa riqueza, seremos ricos e livres. Se a nossa riqueza nos comanda, somos realmente pobres. Edmund Burke. Ninguém jamais alcançou a aptidão financeira com uma resolução de janeiro que foi abandonada em fevereiro. Suzy Orman. Um pouco de reflexão e um pouco de gentileza muitas vezes valem mais do que muito dinheiro. John Ruskin. Nunca confunda o tamanho do seu salário com o tamanho do seu talento. Marlon Brando. Dinheiro. Poder em sua forma mais líquida. Mason Cooley. Todas as riquezas têm a sua origem em mente. A riqueza está nas ideias, não no dinheiro. Robert Collier. Não nos contentemos em apenas dar dinheiro. O dinheiro não é suficiente. O dinheiro pode ser obtido, mas eles precisam que seus corações os amem. Então, espalhe seu amor onde quer que você vá. Madre Teresa. A pobreza gera falta de autossuficiência. Daniel de Leão. Aqueles que são da opinião de que o dinheiro fará tudo, pode-se razoavelmente esperar que façam tudo por dinheiro. Edward Wood, primeiro conde de Halifax.